Salve rapaziada aqui em Firelord Benazzi, vulgo ADM pra vocês aí E mano, eu vim aqui expor o que o Léo Dias expôs Primeiramente, mano, eu odeio fofoca Odeio fofoca e acho que, por exemplo, o Léo Dias, mano, ele é um arrombado, mano Ele é um arrombado pra ficar expondo a vida dos outros assim Mas, mano, é o que dá hype, então vamos aqui Mano, se liga só, eu vou explicar o contexto aqui Calma, já tô muito afobado falando e nem expliquei o contexto Mano, o Léo Dias simplesmente expôs o Henrique Carpini, como que é o nome dele? O Carpini, mano, o técnico do São Paulo Acabei de esquecer o nome do cara, mano, deixa eu ver aqui o nome do cara É, técnico do São Paulo, como que é o nome dele? Carpini Carai, acabei de esquecer o nome, é Tiago Carpini, cara, Henrique Carpini, as ideias Então, ele expôs o Tiago Carpini aqui, mano É, falando sobre a vida dele, vocês vão ver aqui, se liga Mas eu vou explicar o contexto Primeiro, o Chapola, mano Que provavelmente ele falou ali revoltado, mas acho que ele tava brincando Ele que começou toda essa treta, se liga só Olha que arrombado Tem problema pessoal, deve ter problema pessoal com o Ramiz Rodrigues Léo Dias, por favor, investiga isso Não é possível que não coloque o Ramiz Rodrigues pra entrar Demorou muito pra mexer Eu tenho que ser muito, na moral, o Carpini é do signo de touro Mano, o bichão é muito gênio, mano O bichão, ele falou isso, tá ligado? A intenção de viralizar mesmo, mano E o bagulho aconteceu, ó O Carpini tem, tem, tem problema pessoal Tem problema pessoal, beleza Após essa fala, Léo Dias postou Desesperado por maior presença de Ramiz Rodrigues Em campo pelo São Paulo Um torcedor clamou Para que Léo Dias investigue O que está acontecendo no clube O que temos a falar é Estamos de olho Aí o desgraçado foi lá e não sei como Ele arranjou essa informação sobre Técnico do São Paulo Tem dívidas de 30 mil no cartão de crédito E aluguel pendente Mano, mas a treta ficou ainda mais séria Por que, mano? Eu vou mostrar aqui pra vocês A fila da puta da ex dele Não sei, desculpa aí que eu tô falando Fila da puta Não sei quem é você Mas cara que se foda também Comentou, mano Ela comentou lá assim O nome dela é esse aqui, ó Juliana Zonprini Daí o... Uma mulher marcou ela e falou assim Como está a pensão dos filhos? Aí ela já comentou Aí pá O bagulho já tá, porra Qual que é a fita? Mano, o... Mano, o chapó Conseguiu fuder a vida do Carpini Entre aspas, tá ligado? Numa zoeira, mano Daí ela comentou assim, ó Respondendo não sei quem Ha, 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 ha Vontade de rasgar o verbo Não me falta, viu? Nem motivos Vocês não fazem ideia De quem é esse ser humano Tipo Chamou ali de cuzão, tá ligado? Daí Ela já respondeu aqui Um tal de Raimundo Isso mesmo Enquanto eu trabalhava Para abrancar ele Inclusive Porque estava tentando A vida no futebol ainda Tá ligado? É tipo de mulher Que não apoia o cara, mano Não, ela apoiou ele, né? Mas tipo É isso É isso que vocês entenderam aí Estava tentando a vida no futebol Ainda cuidava da casa E dos filhos nossos Mas agradeço a Deus Pelo livramento Então, ou seja Enquanto ela trampava Ele tava lá Em busca de um sonho E o sonho deu certo O cara tá no São Paulo hoje, né? Daí outro mano aqui É um mano Comentou aqui, ó Esse Raimundo Lazarento Olha aqui X9, mano Ele te traía Desde a época do Botafogo De... Esqueci o nome Tinha... Tinha um amante Há um ano Em JP Que acho que é João Pessoa, né? E posava de namorado Para todo mundo De bom namorado Eu acho Todo mundo sabia menos A pobre da esposa Inclusive a especulação Que a namorada Chegou a fazer um aborto dele Pesado Eu sou amigo De um grande amigo dele Ó, o amigo dele também é cuzão Hein JP? Cheguei a conhecer O cara também Nunca prestou Cara de bonzinho Nunca me enganou E ele tem uma cara de bonzinho mesmo, mano Daí depois ele comentou Ainda mais Continuou a esculachão Esculachão Esculação E tem mais E tem mais Na época ele tinha uma Ix35 Quando ele foi embora Para São Paulo Ele chamou um mano aqui E chorando Pediu para entregar o carro De presente Para essa namorada Ficar de lembrança Ela não aceitou Ô louco, mano Que tonta Ela não aceitou, mano Eu aceitava Vocês sabem que carro é o X35? É da hora, mano Aqui, ó Para nós que é pobre, tá ligado? O carro é carrão, tá ligado? É carro de sonho, mano Aqui Ó É esse carro aí Cadê? Onde estava? Estava aqui, né? Vamos lá Aí uma tal de Naila Que ele respondeu Larisa Conta tudo que Conta tudo o que, queridinha? Que sua irmã Gastou uma fortuna No nome dele Para prejudicá-lo Mas depois foi Obrigada a pagar Aceita que foi Trocada Que dói menos Para de se expor Online Que coisa feia Isso é coisa De gente De cabecinha Pequena Igual você mesmo Igual vocês mesmo Devem estar Com uma inveja Tremenda De onde ele chegou, né? Vai fazer massagem Vai Vai fazer massagem Vai, menina E para de falar merda Na internet Você é louco Essa daqui Defendeu ele, mano Aí Vocês viram, né? Talvez seja uma dor De cotovelo Daquela mulher mesmo Da ex dele, né, mano? Aqui, ó Vamos lá Mas não acaba por aqui não, rapaziada Depois o Léo Dias Ainda insistiu Postou mais uma Esportes Devendo aluguel O treinador de São Paulo Foi morar no centro De treinamento do clube Mano Contestado atualmente No São Paulo O Thiago Carpini Está alguns problemas No banco Para lidar com isso Em sua chegada No tricolor Em janeiro O treinador Decidiu morar No CT da Barra Funda Ou seja, rapaziada Estão falando Que o Carpini Teve que morar No CT do São Paulo Porque não tem dinheiro Para pagar aluguel Tipo Ou se não Tipo Ele está devendo Tanto que não pode Alugar uma casa Olha que feio, mano É uma pena Que o Calote Não dá cadeia Que fase Dá tricas Não sei o que Acho desnecessários Para a vida das pessoas Assim Eu também acho, mano Donos de imóvel Cobram mais de 175 mil De aluguel Atrasado Do técnico Do São Paulo Mais cedo Conferir que o treinador Está com dificuldade Para manter seu nome Limpo E acumula Mais de 30 mil Em dívida Só de cartão De crédito No entanto Por incrível que pareça Esse não parece Ser o maior dos problemas Mano Você é louco Só treta, rapaziada E aí Comenta aí Vocês acham Que o Carpini Está certo Está errado Mano Eu acho feiões Para a vida dos outros Mas graças a ver de vocês Eu vim aqui Para mostrar para vocês Essas bombas E o arroz Está queimando Puta que parede Esqueci no fogo Para mostrar para vocês